Essas imagens mostram como está o canteiro central. Uma cratera se abriu em meio às duas pontes na BR-153 entre Aparecida e Goiânia. As pontes, que ficam no quilômetro 508, foram entregues recentemente, depois de passar por uma reforma. Em dezembro do ano passado, por causa das fortes chuvas, um dos lados cedeu, abrindo uma cratera enorme. Na época, a rodovia teve meia pista interditada, desviando o trânsito para apenas um dos lados da BR. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um ônibus de viagem caiu no córrego Santo Antônio. Seis pessoas morreram e 40 ficaram feridas. Depois das últimas chuvas na região, engenheiros da concessionária estiveram no local, avaliando as crateras que se abriram no canteiro central da BR-153. Segundo a Triunfo Concebra, empresa responsável pela manutenção da rodovia, o local já recebeu os reparos necessários. Não há nenhum problema de instabilidade no que tange à pista, dado que as duas pontes possuem fundação profunda, com estacas de aproximadamente 16 metros de profundidade. Então não há nenhum problema de instabilidade à estrutura das duas obras. Segundo a concessionária, que toma conta da rodovia, embora a pista já esteja liberada nos dois sentidos para o trânsito de veículos, as obras continuam, só que na parte de baixo. Ainda segundo a concessionária, esse tipo de erosão é comum e não afeta a estrutura da obra. A empresa diz também que o material utilizado na construção das duas pontes é forte e suficiente para suportar um grande volume de água. Como dá para ver aqui, está sendo executado nesse momento as cortinas sobre o canteiro central da rodovia e posterior à execução dessas cortinas vão ser executadas as caixas coletoras que vão conduzir essa água para dentro do Correio de Santo Antônio. Aquele local está recebendo ali então toda a atenção de equipes técnicas responsáveis pelo trecho viário. A Defesa Civil segue monitorando e até o presente momento tudo segue dentro da normalidade no cronograma da obra.